Este julgamento, você acha que é liquidado a fatura de que ele vai se tornar inelegível? Todos os jornais estão dando essa indicação. Não julgue a culpa no jornal. Eu acho, todos os jornais... Vona Célia, sim ou não? É toda opinião, Vona Célia. Daqui a pouco você vai começar com salvo engano. Não sei o que, não. A minha opinião é que ele deverá ficar inelegível. Tudo indica que sim. Ah, tá bom, casado. Inelegível. Mara? Inelegível. Pô, vocês são contra mesmo, rapaz. E você? Eu estou indo na tua coluna, do boi manso. Eu achei que não é muito bem observado. Porque se tivesse alguma chance dele não ficar inelegível, ele estaria esperneando. Nosso bosco de Andaraí. Coisas certas hoje no Brasil. A inteligibilidade do funcionário e a aprovação dos aninhos. Eu concordo com o bosco. Nossa convidadíssima especial de hoje. Lídia Medeiros. Já não é a primeira vez que ela está na calcadinha. Não, não é. Ela participou da... Já é a segunda, né? Re-e-e-e-e-e-e. Re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Não... Muitos chamam de mídia, Lídia Medeiros. Porque é a própria encarnação da mídia. Mas enfim... Mas é isso aí. Agora vem cá. Sim. E aí, por que o Bolsonaro nos últimos dias não estribucha, não relincha, enfim, não reage? Chegou. Opa, chegou o nosso convidado e como diz o pessoal, o assunto de hoje. Chegou o assunto. O Romero Lucar, pernambucano, como eu, mas aí é um defeito que a gente não gosta. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Nascido no Recife também não é perfeito, porque nasceu só dois anos depois de mim. Quer dizer, ou seja, eu sou mais velho do que ele. E entrou na política e já ocupou as principais posições que poderia ter ocupado. Com uma particularidade. Entrou, salvo engano, em 1988, pelo menos assim, que ficam os registros. Com uma grande particularidade. E é notável isso. E talvez pudesse por aí a gente começar essa nossa conversa. Ele foi líder de todos os governos centrais. Estou exagerando? Não, para não ficar constrangido, não. Não, não, não. Ele foi líder de todos os governos desta república. Se se fala em conciliação nacional, está aí. Procurou conciliar todas as tribunas. Agora, me diga como é que você conseguiu se dar bem com todos os governos que nós já tivemos, pelo menos da redemocratização para cá. Na verdade, eu tenho uma formação técnica, sempre trabalhei muito e sempre fui muito focado em resultado. Fui líder do Fernando Henrique, foi o primeiro governo que eu fui líder. Fernando Henrique. Quando começou o governo do Lula, eu estava na oposição. Eu tinha apoiado o Serra, eu tinha sido vice-presidente nacional do PSDB e estava na oposição. Passei um ano na oposição ao governo do Lula, até ir para o MDB, convidado pelo Sarney, pelo Renan, uma turma boa, que me convenceram a ir para o MDB. Fui para o MDB e terminei líder do governo do presidente Lula. Agora, devo dizer uma coisa. Nos quatro governos que eu fui líder, eu nunca defendi nada que fosse contra o meu posicionamento. Vamos dar um exemplo claro. Governo do Fernando Henrique, governo de reformas, governo de equilíbrio fiscal. Eu sempre atuei muito nessa área da economia, porque é uma área que sempre me interessou muito. E eu defendi muitas coisas com o Pedro Malan sendo ministro da Fazenda. Com o governo do presidente Lula, eu defendi as mesmas coisas, os mesmos programas, a mesma visão de equilíbrio fiscal, a mesma visão de crescimento econômico, com o Palocci, ministro da Fazenda. Então, eu fui líder do presidente Lula, defendendo a economia, defendendo a propriedade privada, defendendo o investimento privado, defendendo o resultado que pudesse permear a melhoria da vida das pessoas. E no governo do presidente Lula, as pessoas melhoraram de vida, nós tivemos uma ascensão da classe média, houve uma elevação da renda da população brasileira. Fui líder um ano do governo da presidente Dilma. Apenas um ano. Deixei a liderança e avisei, na minha observação e no meu conhecimento, de que o governo ia dar errado na economia, porque a conta não fechava. Começou a se fazer algum tipo de atuação, que em tese criava uma série de problemas futuros. E fui líder do presidente Michel, de quem sou amigo, era presidente nacional do MDB na época também. Então, eu sempre defendi aquilo que eu acreditei, aquela minha visão de país. Eu nunca tive nenhum tipo de problema de deixar de ser líder de um presidente para o outro, com uma matiz em tese ideológica, mas que na verdade era uma matiz pragmática de aprovar os projetos no Senado, de aprovar os projetos no governo, de aprovar o orçamento, de fazer as coisas acontecerem. Dentro dessa experiência do senhor, o senhor vê algum risco de ruptura entre o presidente da República e o presidente da Câmara uma segunda vez? Não, eu acho que às vezes o tecido se esgaça, às vezes há um pouco de... Nós já tivemos presidente de camas voluntariosos, mas acho... Você está chamando o Arthur Lira de voluntariosos? Não, eu acho que o Arthur Lira defende ferrenhamente as suas posições. O Arthur, ele é firme e defende posições. E o Pacheco não, presidente do Senado? Não, o Pacheco, ele defende também, mas o Pacheco... O Arthur é nordestino, o Pacheco é mineiro. Então você tem aí... Isso explica tudo. Você tem aí matizes de temperamento diferentes, vamos dizer assim. Mas eu acho que o presidente Lula vai ajustar a relação do governo. Você se sentiu mais conforto? Por favor, Lídia. Vai ajustar como? Cedendo ao que está se reivindicando? Eu acho que a verdade, Lídia, política não é só resultado. Política é processo, é a forma. Política, se você disser que um governo vai atender tudo de um parlamentar, esse governo está errando. Porque quando ele atender tudo, vai vir outro tanto de tudo sendo solicitado, porque a necessidade não tem fim. Então o governo deve atender o que é possível, atender dentro da linha, mas num processo. A fila precisa andar. E o que a gente viu um pouco no governo, no início, foi a fila sem andar, as coisas sem se definirem. Mas começo de governo não é assim, meio tumultuado ou não? Bom, veja bem, começo de governo, de quem está começando o governo, pode até ser assim. Governo do presidente Lula, que já foi presidente duas vezes, e tem a experiência e o preparo que tem, talvez a expectativa fosse outra. Na verdade, não é o que acontecia ou não acontecia. Era a expectativa do Congresso perante a posição do próprio governo na atuação. Mas o Congresso hoje já não é diferente também? O Congresso hoje é muito diferente. As dificuldades não são maiores? Não, são maiores, porque você tem um Congresso hoje que vive um pouco de resultado disso aqui, que é a situação da narrativa rasa, das redes sociais, das pessoas das redes sociais, e da fake news, porque hoje, na verdade, você não tem uma discussão de verdade nas redes. você tem uma discussão de guerrilhas na rede. É uma guerra que nem sempre a verdade é o assunto que prevalece. Mas não é só isso. O Congresso também hoje é um Congresso que está mais fortalecido, com o orçamento, está mais independente do governo. O Congresso tomou conta de um pedaço grande do governo. E aí, fruto do governo anterior e, na minha avaliação, de um erro de ótica do ministro Paulo Guedes, que é quem, de certa forma, tocou essa... O que é que você tinha sempre? Historicamente. Eu fui relator três vezes do orçamento. Conheço bem o orçamento. O orçamento, ele vem em uma evolução. Ele sentiu o orçamento, depois teve as emendas individuais, depois teve a emenda de bancada. Aí, no governo Dilma, as emendas começaram a atrasar muito. E aí, o Congresso aprovou a emenda impositiva, que até então não existia. E no governo do presidente Bolsonaro, pelo Paulo Guedes não conhecer essa dinâmica, começou-se uma discussão e um discurso de menos Brasília e mais Brasil. E aí, o Congresso aproveitou e sequestrou o investimento do orçamento. A RP9 foi criada em cima... A RP9 é o famoso orçamento secreto. O orçamento secreto, a emenda de relator. Foi criada em cima da baixa da guarda do governo, que ficou refém da indicação. Você imagina o seguinte, quando é que no passado se teria ministros de Estado, refém, pedindo ao relator do orçamento, aos parlamentares, que colocassem dinheiro no seu orçamento da verba nacional que o Ministério devia ter. Isso é o fim da inversão das políticas públicas. Mas o senhor citou um processo, que começou com a emenda individual, passou por uma emenda... Quer dizer, foi aumentando gravativamente o poder do Congresso. O próximo passo seria o orçamento 100% impositivo? O senhor vê isso? Veja bem, o problema do orçamento ser 100% impositivo é a forma de fazer o orçamento. O orçamento, no que interessa aos parlamentares, já está 100% impositivo. Ou quase, porque agora se regrediu um pouco as emendas nacionais, a RP2, que eles chamam, o Supremo se manifestou. Tem um exemplo na prática disso que você está falando. Tem um exemplo na prática. Tem um exemplo na prática. Transposição do São Francisco. Sempre foi um programa do Ministério. Chegou uma hora que a transposição do São Francisco dependeu de emenda da RP9. Agora, uma parte voltou para emendas individuais, porque, de certa forma, o Supremo balizou o entendimento que se acabou com a emenda do jeito que era do relator impositivo. e uma parte ficou com os ministérios. Mas essa negociação vai ser agora permanente com a comissão de orçamento. Não volta mais. Eu digo sempre o seguinte, depois que o leão comeu o filé e não volta para a ração, não há possibilidade. Então, você vai dosar a quantidade do filé, mas o sabor agora já foi estabelecido no novo patrimônio. Então, o parlamento comeu o filé. O parlamento comeu o filé. E o governo ficou com osso. É uma boa frase. E onde isso vai? Eu estou dizendo que o parlamento comeu o filé é uma boa frase. É uma boa frase. Eu queria só fazer uma dúvida, estabelecer uma seguinte dúvida. Vamos supor, o Ministério da Justiça cuida dos presídios. Mas para isso ele vai ter de pedir ao Congresso a verba? É isso? Ele vai ter que negociar com o Congresso a verba. O que vinha antes todo para investimento do governo federal vindo na proposta orçamentária vai ser negociado com o Congresso a verba. É, mas veja bem. Aí você teria que mudar um pouco a forma do orçamento positivo. Primeiro, despesa de custeio de Ministério não deve ser impositiva. Porque a despesa de custeio é corrente. A não ser de pessoal, o restante, imprevidência, essas coisas, não deve ser impositiva. Os investimentos, o ideal, e eu acho que vai caminhar no futuro para isso, é que os programas técnicos dos ministérios sejam aprovados nas comissões temáticas do Congresso. E aí você vai ter a comissão de infraestrutura, por exemplo, discutindo e aprovando quais são as principais estradas, qual é a ligação que é estratégica para o país, se é com o Pacífico, se é com a Amazônia Ocidental. E o ministro lá, com o pedinte. E o ministro discutindo lá, porque ele vai ser implementador de políticas públicas que vão ser definidas pelo Congresso. Vai terminar nisso. Isso não liquida com o caráter essencialmente imperial da presidência no Brasil? A tendência é esse poder imperial ir ajustando até que se chegue, já se chegou num governo de coalizão, até que se rediscuta a questão do parlamentarismo, que é a tendência. Você anda conversando muito com o Michel Temer sobre esse assunto? Não, não. Mas eu sou parlamentarista. Eu cuido da economia há muito tempo. E eu vejo o volume da mudança de ampliação de gasto público do Congresso sem fazer conta. Se o governo for parlamentarista, o Congresso vai aprovar a despesa, mas vai fazer conta da receita, porque a operação de governo vai depender do Congresso, que é o parlamento. Não entendi, prefeito. Então você acha que o parlamentarismo tem obstáculos até que ele chegue, inclusive da consulta? É, precisa do amadurecimento político. Mas esse semipresidencialismo, que não é nem uma coisa, nem outra, é um meio caminho, como existe uma emenda, eu te pergunto, você acredita que a gente vai ficar nesse semipresidencialismo e não avança para o parlamentarismo? Eu acho que fica, porque o parlamentarismo é algo que depende de um amadurecimento cultural e a visão de política do povo brasileiro, porque tem que ter um plebiscito. Então não é uma decisão... Plebiscito ou referendo? Hã? Plebiscito ou referendo? Não, plebiscito ou referendo, se discute, né? Eu acho que aí vai depender do... Já tivemos dois. Do modelo... Hã? Já tivemos dois, não? O parlamento do parlamentarismo. Não, não. Eu acho que... Tivemos um em 93, né? Tivemos um. Quando era para fazer a revisão constitucional em 93, fez-se o plebiscito do parlamentarismo. Parlamentarismo. Mas ali foi toda uma campanha... É, já não... Como a questão das armas, né? É, uma campanha fazendo até a pilheria. Ah, tem que ter o rei. O nosso rei vai ser o Pelé, aquela coisa. Não foi... Mas de qualquer forma, teria que fazer outro. Ah, teria que fazer outro. Não fala mal do rei, porque na época eu trabalhava numa agência de propaganda que cuidava, fazia também muitas campanhas políticas, etc e tal. Eu acho que esse ano foi... Qual foi o ano exatamente do... Foi do referendo ou do plebiscito que a gente voltou? De 93. Que a gente voltou. De 93. De 93. De 93. De 93. Foi. Foi isso. E aí a gente queria fazer a campanha da monarquia, porque era ótimo a campanha da monarquia. Se eu não precisava ganhar. Porque eu voltei, né? Não precisava ganhar. Não sei o que. Pá, pá, pá. Dá para fazer uma campanha bonita. O que eu quis dizer foi o seguinte. O que ficou transmitido para a população era mais ou menos a ideia, era mais ou menos essa, de você mostrar que o parlamentarismo significava monarquia também, o que é uma inverdade. Então, a partir daí, fez-se ironia com a campanha e aquilo foi... Morreu rapidinho, mas foi feito o plebiscito. Mas o Rodrigo Maia, ele dizia quando eu era presidente da Câmara, uma entrevista que ele deu aqui no canal mesmo, ele falando que era preciso, primeiro, fazer um trabalho na imagem do Congresso. Que a imagem do Congresso é muito ruim, para que você, num plebiscito, conseguisse mostrar para a população. Exatamente. Você acha que ainda é necessário, essa imagem do Congresso não melhorou. Eu falei em amadurecimento político, em organização dos partidos, tem todo um processo aí que isso não está na cultura do povo brasileiro, do povo latino. Você tem sempre um comandante, tem o chefe, não é uma coisa que... Salvador. Não é assembleísta. O latino não é assembleísta. Ele é dogmático, ele é periptório. É a responsabilidade, eu acho, sabe, senador, com todo respeito. Você, quando você está num regime presidencialista, você tem um para você responsabilizar. Quando você está num regime parlamentarista, o latino não gosta dessa ideia de responsabilizar uma porção, ninguém vai assumir. Então eu acredito que essa aí... Está em todo mundo. Não, mas ninguém vai assumir, entendeu? Quando você... Quando a mãe briga com mais de dois, é porque ninguém tem culpa. Essa ideia... Mas você fala um pouco ilusório também, eu entendi o que você falou, mas é... Porque tem a figura do primeiro-ministro, tem a figura do chefe do Estado. De alguma maneira, é uma ideia que se tem, que a população tem, de que... É, mas é a leitura, né? É a leitura. E é a leitura que vai prevalecendo na avaliação da votação. Se quer ou não quer parlamentarismo. Mas se você tem uma imagem... O Brasil não está pronto ainda. Se você tem uma imagem boa do Congresso, o Brasil não está pronto mais por conta do Congresso, a imagem do Congresso, do que da cultura da população. Por que a imagem do Congresso é tão ruim? É, sempre dizem que a imagem do Congresso é ruim em todos os países, né? Você não tem... Você pode ter uma gradação, um pouco de avaliação, mas na verdade é o seguinte, é que você tem uma série de práticas que... Você imagina o seguinte, são 513 deputados, né? Se você tiver 400 fazendo coisa boa, direito, trabalhando, e tiver 50 fazendo confusão, o que aparece são os 50 da confusão. Mas eu me lembro o que o doutor Ulisses Guimarães dizia quando a gente reclamava. O Congresso é ruim, ele disse, você não viu o próximo. Ele estava prevendo que isso ia se desqualificar ao longo do tempo. Pelo que eu estou entendendo, você acha que o parlamentarismo não é uma alternativa disponível na política a médio prazo, por exemplo, até 2030? Não, não. Para o Brasil? Essa é a tua conta? Acho que não passa. Não passa. Não passa. Na prática... Vai levar outro derrubo. Eu faço essa pergunta porque é o seguinte, olhando a sua biografia na política, tem alguns momentos que parecem profecias, por exemplo, com o Supremo e com tudo, pra acabar com a sangria, precisa o impeachment. Você sabe que até hoje eu pago essa história da conversa. Tudo bem, vai dizer que não disse essa frase. Está lá. Não, com o Supremo e com tudo, o que disse foi o Sérgio Machado. É, com o Supremo e com tudo, o que disse foi o Sérgio Machado. O que eu disse é o seguinte, tinha que acabar com a sangria e tinha mesmo. O governo da Dilma estava sangrando no país. Como é que é essa... Como é que isso acontece? Você olha a política, o que você vê? Nesse momento, por exemplo, o parlamentarismo na sua agenda não consta. No curto prazo, pelo que acabo de entender. Nós tivemos quatro anos de um governo maluco, na minha opinião, esquisito no sentido clínico. E saímos dele para uma reedição de uma experiência já vivida, que é o governo Lula. Bem, sem nenhum problema, falta-se a normalidade. No entanto, há um fator biológico e um fator político correndo. O Lula, por exemplo, vai completar em 2030 37 anos no ofício de candidato à presidência da República. Sou inédito, não sei se continuará o mais um mandato, pelo menos. Mas já é possível visualizar uma aposentadoria natural, seja por essa situação ou pela biologia, de fato. Como também acontece com outros líderes, que estão aí há quatro décadas. Que tipo de renovação você vê, a gente? Ou não vê? Eu vejo. E com quem? Eu acho que você tem aí uma pléiade de jovens na política. E tem uma perspectiva grande. Eu vou dar do MDB, vou dar dois nomes, por exemplo. Tais. É o De Barbalho e Renan Calheiros Filho. Governador e um ministro. Aí você tem no Rio Grande do Sul, você tem o Eduardo Leite. Você tem outras pessoas que tem aí começando a se colocar. A política... Ratinho Júnior aí? Ratinho Júnior, tá aí. O Tarcísio. É pré-candidato. O Tarcísio em São Paulo? O Tarcísio em São Paulo são pessoas mais jovens. São pessoas mais jovens. O Tarcísio é focado, profissional. Trabalhou no governo Michel Temer, ocupou cargos públicos. O da Dilma também, né? O da Dilma também. É um perfil meio parecido com o seu. Ele é técnico, migra da técnica. É, porque na verdade a política tem que ter resultado. Eu acho que cada vez menos a política do enrolation vai se estabelecer. Você tem que ter conteúdo, você tem que saber o que você está dizendo, você tem que debater. Essas pessoas que eu falei, todas elas têm base técnica. Não são, vamos dizer assim, políticos profissionais, né? Como se nomeava antes. O cara que deixava de ter o mandato, o cara não tinha o que fazer na vida. Mas dois que você citou são dinastias. Não, mas veja bem, não é questão de dinastia. O metade do caminho é roubado. Se a gente disser que é dinastia, parece que é uma coisa que não estão lá por merecimento. Construíram o caminho. Você não pode dizer o seguinte, não, o cara é parente, é filho ou é neto de alguém e aí não tem condição de exercer o papel político. Então tem disputa e eleição, se coloca, né? Eu diria que eu conheço os pais e conheço os filhos. E eu posso dizer que os filhos, com todo o respeito aos pais, são melhores do que os pais. São pessoas mais evoluídas no processo e graças a Deus. Meu filho é melhor do que eu. Eu sempre torci para isso. Eu acho que... Eu sempre achei isso. Hã? Sempre achei isso. Mas não é regra geral, né? Hã? Não é regra geral ainda. Não, não é regra geral, mas eu estou dizendo, eu acho que quem tem condição e preparo para se destacar, tem a condição de seguir adentro. Quem não tem, fica. Pois é, eu acho que você está falando do sistema compensatório, não é isso? Quer dizer, o sujeito não se elege, aí é nomeado por um cargo mesmo que não tenha condições de assumir aquele cargo. É, mas isso, isso. Não era a sua ideia dele, não. Isso cada vez menos vai ser, né? Cada vez menos. Porque o processo de escolha e de teste de profissionais da área do governo também, a gestão de governo, eu fui ministro de Planejamento e fui ministro da Previdência. E a gestão de governo, ela vai se aperfeiçoando também. Você também já não consegue botar mais um ministro que não tem uma base. Claro, você vai arrumar um emprego para alguém, isso sempre vai acontecer. Isso é a política. Nesse governo atual, você acha que todos os ministros estão bem nomeados? Eu acho que todos têm um tipo de representatividade que... Mas eu falo assim, do cargo que ocupa, quer dizer, o vínculo do ministro com a pasta que ele ocupa, por exemplo. Há críticas aí ao Ministério das Comunicações que não tem... É, não, é uma escolha de um deputado, né? É. Aí foi uma escolha política. Pois é. Entrou naquela questão do governo de coalizão, vamos dizer. Essa é a questão do Ministério do Turismo, que parece também que é uma deputada, mas não tem familiaridade com o tema, não tem o domínio do assunto, né? Acontece nas Comunicações, acontece ali. São do mesmo partido na busca de uma composição, quer dizer, é uma construção que não foi uma construção escolhida de bancada, não foi uma construção testada internamente do partido, foi ali, na verdade, uma solução provisória de agregação da União Brasil. Isso vai ajustar, não tenho dúvida. Isso vai ajustar. A Daniela vai sair, ela foi até para os republicanos, mas nem do Neobrasil, né? O Juscelino não sei qual é a relação que ele está construindo com a bancada, mas... A bancada já assumiu. Já assumiu a paternidade do Juscelino. Pois é. E o Valdez também é um ex-governador, que tem experiência. Também é um ex-governador do Neobrasil. Mas aí era o Neobrasil, vinha o Colômbia. Aí foi uma cota um pouco da bancada do Senado, do Neobrasil. Vamos falar um pouco de economia? Vamos. Arcabouço fiscal. Vai passar. Deram vista hoje. Vai passar, mas vai se sustentar? Quer dizer, porque as críticas são em relação à receita, que depende da receita. Primeiro, vamos dizer o seguinte. Eu vivi o momento do início do governo Michel Temer. A situação da leitura da economia era terrível. Juros futuros na estratosfera. Então, era uma situação de muita insegurança e de instabilidade. Nós construímos o teto do gasto. Naquele momento, era um remédio amargo que precisava ser implementado. Para dizer o seguinte. Não vai ter gastança, não vai ser bagunça. Vamos dar uma organizada. Ok. No teto do gasto, a gente sabia que... E tanto que o próprio teto do gasto previa uma revisão de como deveria ser feita a conta de avaliação desse mecanismo. Nesse íntere, nós tivemos a pandemia e o teto do gasto foi para o espaço. E não podia ser diferente. Aí teria que se quebrar o teto mesmo, excepcionalizar a despesa de saúde, de crédito, de assistência social. E se fez isso tudo. Então, o teto do gasto, ele dissolveu. É preciso um arcabouço, é preciso uma âncora, é preciso um aparato de legislação que coloque freio nos mecanismos de gasto público. O governo do PT é um governo que vinha com o compromisso de implementar gastos públicos em várias áreas. Então, o arcabouço, eu acho que foi a conta possível de fechar para sinalizar que se faria mais investimento em educação, mais investimento em saúde, que o social ia ser priorizado, que o ganho do salário mínimo ia ser feito, o ganho real da economia, mas foi calcado um esforço de melhoria de receita, porque, paralelamente a isso, já se vislumbrava uma série de questões na própria reforma tributária, que não foi proposta pelo governo do PT. Foi proposta pelo Congresso, com a PEC 45, um baleia até o autor, presidente do MDB, que previa fim de incentivo fiscal, ou pelo menos a queda grande dos subsídios, o que daria uma folga de carro para o governo. Então, você tinha aí uma conta de chegar que se conseguiu fechar o arcabouço. Ele vai começar a funcionar e aí vai depender do andamento da economia. A economia deve reagir melhor do que se esperava esse ano. Então, para o ano, o governo vai poder respirar um pouco. E acho que o teto do gasto, ele vai, que o arcabouço fiscal vai se sustentar, pelo menos a curto prazo. Havia uma dúvida no início do governo Lula, até por conta das declarações do presidente, de como seria, se haveria uma expansão nos gastos populista, enfim, e muitas dúvidas ali em relação a qual seria o tom do governo Lula. Hoje, o ministro Haddad desfruta de uma confiança dos agentes financeiros e de empresários, enfim. Só que existe um ministério da Fazenda do B, ali esperando ver se vai dar certo mesmo ou não, capitaneado pelo presidente do BNDES, a Luísa Mercadante, que tem uma visão diferente, uma visão econômica bem diferente. Inclusive, ficou famoso aquele seminário que ele fez, onde reuniu o André Lara Rezende e tal, que é uma das teorias, enfim, que é colocada e discutida, que é a mudança do modelo ali monetário. Você acha que Haddad vai conseguir? Você acha que esse outro grupo está esperando a economia derrapar para assumir? Economia não é uma ciência exata. Economia são correntes, são escolas econômicas. E você, se tiver bom senso, cada governo vai ler a sua conjuntura, o seu momento e aplicar dentro da sua realidade. Você não vai pegar uma receita pronta da Inglaterra e botar aqui dentro do Brasil, porque não vai funcionar. A visão do Mercadante é uma visão mais do lado ideológico do PT. Tanto que o Haddad começou a sofrer crítica da Glaze, de uma série de pessoas. O Haddad entrou num espaço muito imprensado, quando ele foi ser ministro da Economia. Porque havia o mercado com total desconfiança, havia o PT com total desconfiança porque ele queria fazer o jogo do mercado. E no fim, todo mundo ali, meio que, com uma expectativa que talvez ele não pudesse dar certo. Carroça de manga, né? Hã? Carroça de manga, tem que ir se rejeitando. Pois é, tem que ir se acomodando. Ele foi muito hábil. Carroça de manga. Ele foi muito hábil, foi muito humilde. Ele assimilou pancadas, ele jogou para o objetivo futuro. E teve sorte também, porque também se não tiver sorte, não tem jeito. Então, eu acho que a conjuntura levou a fortalecer o papel do Haddad. E o próprio presidente Lula já viu que esse é o caminho. Nós não vamos ter, na próxima reunião do Copom, nós não vamos ter baixa de juros. Mas, se eu tivesse no Copom, a próxima reunião do Copom já indicava a viés de baixa para... A curva futura já está indicando isso. Não, está. O juro futuro já está mostrando. Mas o Banco Central não deu braço a torcer ainda. Por que ainda não deu braço a torcer? Seria cedo demais? Não, porque, na verdade, havia toda uma perspectiva da economia internacional poder ainda deguingolar. A gente não tinha ainda a leitura interna de como a economia é o consumo. O Banco Central não passa a torcer, sugere que ele não quer atender o Lula, né? A pressão do Lula, ou se ressente dela. O Campos Neff é bolsonarista? Não, o Campos Neff não é bolsonarista. Ele está atuando politicamente? Hã? A atuação dele é política? Eu acho que ele atua na política econômica. Ele atua como guardião da moeda, da política monetária. Esse é o papel do Banco Central. Eu até fiz um projeto de lei, que não foi aprovado, não foi votado, que dava duplo mandato ao Banco Central para ver a questão do emprego também, para ter uma componente da visão social. Mas não é o caso hoje. Não é o caso hoje. Como é o Banco Central americano? Não é, não é o caso hoje. Então, tecnicamente, ele está correto. Sendo conservador, porque imagine o seguinte, o Roberto Campos Neto, ele para o ano, é para o ano, né? Que ele termina o mandato dele. Ele volta para o mercado. Então, ele não vai fazer política partidária, porque depois ele não vai para a política partidária. Ele vai para a política econômica. Não, não vai. Não vai. Nem para o Senado? Roberto Campos Neto? Não sei. Acho que não é o... Não é a praia dele. Não é a praia dele. Também acho que não é. O cara está no outro. Com essa visão que tem, é um cara jovem, brilhante, inteligente. Ele vai virar referência. Vai se sujeitar a precisar de votos? É, vai. É horrível. Não vai. É isso. Acho que o governo deveria ter feito o contraponto na questão da alta dos juros, até contra o contraponto do Bolsonaro. Claro. Mas não precisava estar com essa cantilena ainda de... Está errando o tom. Não acredito. Eu acho que passou, né? Passou. Tudo tem o seu time, né? Tem aí um movimento que eu acho muito interessante, que é a diferença entre o ritmo dos acontecimentos políticos e da economia. Por exemplo... Apesar de que a política atrapalha a economia, né? Às vezes a economia vai... Não necessariamente, né? E o discurso político atravessa e atrasa um pouco as coisas. E a economia ajuda a política, né? E a economia ajuda a política. E às vezes é o contrário. A política ajuda a economia também. Nós viemos de um ciclo depressivo. Os economistas não gostam muito dessa palavra, mas é a verdade. Estamos em depressão. Estamos num ciclo de 30, um pouco mais de 30 anos de crescimento absolutamente pífio. Em alguns momentos, abaixo do crescimento vegetativo da população. Mas, nos últimos 30, 40 meses, é claramente notável, claramente perceptível uma mudança no rumo da economia brasileira. Não é produto de um governo específico, mas é resultado de um processo. E por curiosidade, eu acho muito curioso que isso tenha acontecido a partir do campo, do agronegócio. O que aconteceu? Nos últimos 30, 40 meses, o fluxo de comércio do Brasil representou 30% do PIB. Que é 10 pontos acima da média histórica dos últimos 60 anos. Comércio, entendido, importação e exportação é uma mudança estrutural extraordinária. Em cima de que? Em cima de produtividade. Basicamente, no campo. Ocorre que nós temos na política, tivemos na política nesse período, uma dicotomia entre o que se poderia supor uma posição mais, digamos, progressista do empresariado do campo e a vanguarda dissonante de um extremismo agroindustrial, que financiou, inclusive, manifestações e tentativas de golpes, sabemos. Isso é comprovável. Como é que você vê essa mudança e essa dicotomia na política? Tem uma mudança econômica em processo, de fato, contrastando com uma indústria que se arrasta por falta de reprodutividade, por desatualização tecnológica e um campo, digamos, pujante, mas, contraditoriamente, na maioria dos casos, reacionário politicamente. Extremamente, mais do que em outros momentos. Nós não tivemos isso, por exemplo, no período Fernando Henrique. Na verdade, a gente volta a um tema que todo mundo fala, que é a questão da narrativa. A gente teve uma política no campo, no governo Lula, extremamente produtiva e crescendo. Com o Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, com o Blário Maggi. Então, você teve aí pessoas que eram emblemáticas do campo e o processo se consolidou. Isso não foi fruto do último governo. Depois, nós tivemos, na verdade, a política econômica do governo Lula foi uma política que fez o Brasil crescer. E trouxe para a classe média, já disse isso no começo, muita gente que não consumia. As pessoas começaram a comprar motos, as pessoas viajavam. Todo mundo era uma situação de um consumo mais organizado. Então, a política econômica do PT, na verdade, teve dois momentos distintos e diferentes. A política econômica do Lula e a política econômica da Dilma. O campo, o campo, ele reagiu à política econômica da Dilma. Tanto que quando o Michel assume, a gente revê, refaz uma série de caminhos na economia. E muita gente hoje diz que era o melhor tempo, foi ótimo, foi do Michel, para a economia foi bom, fizemos muita coisa. E fizemos muita coisa mesmo. Em dois anos, nós aprovamos, eu ajudei a conduzir, nós aprovamos coisas que eram inimagináveis aprovar. E íamos aprovar a reforma da Previdência. Não aprovou porque houve aquela situação toda da gravação do Joel e do Michel, aquela confusão toda. Íamos aprovar, como nós aprovamos, reforma trabalhista, que eu fui relator, como nós aprovamos, reforma de ensino médio, mudamos TJLP, ajustamos o Banco Central, as contas do Tesouro. Então, o Brasil, ele tem se encaminhado para essa realidade que você fala. Nós vamos ter dificuldade esse ano com o preço do campo. A carne, quem está criando gado, está tendo dificuldade no mercado. E as exportações também estão tendo um pouco de dificuldade. E ninguém consegue exportar industrializado, porque a reforma tributária tem que mudar isso. Você exporta a soja, o Brasil tem preço competitivo para exportar a soja, mas o Brasil não tem preço competitivo para exportar a soja industrializada. O óleo de soja, tudo mais, fica mais caro, por conta do modelo tributário, da tributação. Então, a reforma tributária vai ser feita, a emenda constitucional vai ser aprovada. Eu espero que uma emenda mais generalista, não acredito que venha detalhe, alguém vai dizer, não, vai ter alíquota, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer a forma de funcionamento, de cashback, não sei o quê. Não acredito que isso venha na emenda constitucional. Se vier para mim, vai ser uma surpresa, porque você tem que aprovar a emenda constitucional com o quórum que tem e com todos os interesses que tem. Se você botar um determinado interesse especificado, operacional, os outros vão querer botar a sua parte também e aí ninguém consegue botar. Mas nós vamos avançar. O dólar vai estar mais baixo no final do ano, o crescimento vai ser maior do que o previsto, que a inflação vai ser menor. Então, nós estamos fazendo o transbordo, fazendo a volta do transatlântico. Nós estamos fazendo isso. Você acha que esse começo, embora tenha sido mais emperrado do que você imaginava ou desejava, mas ele está sendo melhor, igual ou pior do que o começo dos governos 1 e 2, Lula? Não, ele está... Veja bem, eu acho que na política ele tem ainda um erro de formatação. Qual é? É que é o seguinte, o que ganhou essa eleição do Lula? Não foi um discurso ideológico de esquerda. Não foi. Então, o que se construiu de frente ampla, o que se construiu de acordo com o centro para tocar a eleição, e a diferença foi muito pequena, porque nessa eleição nem o Lula tem 51% dos votos, o Lula tinha menos, o resto não queria o Bolsonaro, nem o Bolsonaro tinha 49%, o Bolsonaro tinha menos e o resto não queria o PT, não queria o Lula. Então, você não tem um país dividido. Dividido é quando tem metade e metade, não é assim. Você tem um país compartimentalizado. Você tem extrema-direita, você tem direita, você tem centro-direita, você tem centro-esquerda, você tem esquerda, você tem radicalismo. Então, você tem aí uma... Uma plede de jogadores. E na formulação política do governo, eu acho que está o núcleo que formula a política do governo, é o núcleo apenas ideológico de esquerda. Se você olhar... Vamos dar dois exemplos. Se você olhar o Palácio, todos são petistas, todos têm a mesma visão. Se você olhar as lideranças do governo, todos são petistas. O Randolfe não é ainda, mas vai ser, e é de carteirinha. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Então, você não tem, você não tem na formulação, uma discussão de centro para valer. Mas não se esperava que fosse diferente. Mas veja bem, eu acho o seguinte... Mas no primeiro governo, ele foi líder, não é? Eu fui líder. Vamos pegar o governo do Lula. Você tinha no Palácio, Valfredo Marisguia, você teve o Zé Múcio. Eu era líder do governo, estava lá o tempo todo falando. Então, o presidente, o presidente, o presidente, ele tem um compromisso com esse país e com a história. O governo do presidente Lula tem que dar certo. Porque se der errado, vira um problema aí que nós vamos regredir aí em 20 anos. Então, tem que dar certo. Esse tem que ser um compromisso da sociedade brasileira. Agora, o governo tem que armar o jogo certo. O que você está falando é que o governo não está refletindo a pluralidade que foi fundamental para eleger. Você tem ministro tal, ministro qual. A discussão não é essa. A discussão não é dizer quem está operando o ministério tal. Aí está dividido. Ok. A discussão é o seguinte. O âmago do governo. O que é que o governo quer? O governo quer uma sociedade plural e quer um pacto da esquerda com o centro para construir um outro país. que é esse país que você fala. A gente tem que ter... Porque o governo do Lula tem que ter políticos sociais de esquerda, tem que ter gestão da máquina administrativa profissional. Não pode ser ideologizado. Então, quem é ideológico vai, quem não é ideológico não está fora. Tem que botar os melhores para tocar cada lugar. Mas os governos do Nordeste mostram que você tem nomes de esquerda que fazem uma gestão administrativa muito boa. Sim, não, eu sei. Sim. Mas não faz só... Você não faz uma gestão do Brasil só com a esquerda ou só com a direita. O Bolsonaro errou porque fez só com a direita. E o Lula não pode errar fazendo só com a esquerda. Não estou dizendo que a esquerda tem que ir para fora, não. Agora, a discussão é, a esquerda vai ser hegemônica na definição de país, se a esquerda quiser ser hegemônica na definição de país, não vai prosperar para frente. Vai bater de frente com o Congresso inicialmente. Não, nem só com o Congresso. Com o eleitor. Eleitor conservador. Vai bater de frente com o eleitor. Falta um livato. Hã? Falta um livato. Não é isso, é porque aí você vira uma guerra que você não vai para canto nenhum. O país vai ter que evoluir. Então, na verdade, o seguinte, a construção teórica do governo do Lula tem que ser um governo de centro-esquerda. Tem que ser um governo... Até porque tem alguns dogmas, por exemplo, os governos de Camilo Santana e outros governos, o próprio Flávio Dino, no Maranhão, com responsabilidade fiscal. Eu lembro uma vez que estava conversando com Camilo Santana, eu falei, governador, o senhor é do PSDB ou o senhor é do PT? É um excelente quadro, Camilo Santana. É um excelente quadro. Ele fez reforma? Ele está lá porque é ideológico de carteirinha? Não. Ele está lá porque é um cara que deu certo. Foi um grande governador, tem visão, o Ceará tem um exemplo de educação para o Brasil. E também criou o ciumito de que governar com contas equilibradas é coisa da direita. Isso nunca tem sentido. Não, não é. Ninguém aguenta cobrar dor na porta todo dia. Essa fala sua... E no caso de país, é a cobra interna e externa, que é mais complicada ainda. Essa fala toda sua aí permite também a leitura de que os dois diferenciais grandes desse governo em relação ao PT, que são a Simone Tevich e o Alckmin, não estão tendo nenhuma influência no processo político. É verdade isso? Eu não sei. Eu não estou dentro do governo. Agora, você olha... Se fosse chamar, diria eu... Deixa eu quieto o Nabu. Deixa eu quieto o Nabu. Você olha para o governo, você olha para a gestão da política e você vê a presença mais afirmativa do Alckmin ou da Simone Tevich, eu não vejo. Até porque os dois são muito cuidadosos e nenhum dos dois, por temperamento, estará sem ser chamado. Não estarão. Mas podiam ajudar muito. Só dois exemplos e dois previdenciáveis. Entendi. Deixa eu... Então, a discussão agora não é que se o PT vai ser hegemônico para daqui a três anos. O PT só será hegemônico para daqui a três anos se construir uma proposta para o país que agregue o centro e que dê confiança de dizer o seguinte, o Brasil não será uma república socialista, porque a narrativa contra é essa. Então, você tem que ser inteligente para dizer, ó pessoal, não é... Todo mundo aqui vai ser... Todo mundo vai melhorar a vida. O que é que o brasileiro quer? O brasileiro é de esquerda? É comunista? É social-democrata? É direito? Não. O brasileiro quer resolver a vida dele. Ele quer crescer, ele quer comer, ele quer ter carro, ele quer ter... Tá certo? Então, o governo que atuar nisso, e o Lula fez isso muito bem nos mandatos dele, o governo vai capturar a classe média, que é o diferencial dessa eleição. Inclusal, né? E três governos depois ainda tem esse fantasma da república socialista. Por que o PT não consegue desfazer isso? Se a realidade desmente essa narrativa? É porque, às vezes, veja bem, o âmago da discussão e do que se passa, talvez seja contra eles dizerem, eles ficam com vergonha a dizer isso, eu acho. Entendeu? Fica aquele âmago a dizer, não... A proximidade do governo com outros governos, tipo o Maduro? Perdeu o nicho eleitoral. Não, perdeu o nicho eleitoral. Perdeu o nicho eleitoral. Mas o nicho eleitoral se recupera. O nicho eleitoral se recupera. Você acha que o Lula vai ser candidato a mais um mandato? Ah, não dá pra dizer, né? Se depender do PT, vai. Se depender dele, Lula. Ah, não sei. É a vida dele, né? Na verdade, o Lula hoje... O Lula é um animal político, por excelência. O Lula tem muita experiência, né? O Lula, ele vai ter que ter muita paciência, ele vai ter que se meter mais nas coisas. Eu não tenho acompanhado, não sei detalhes do palácio, mas se ele botar a mão, ele conserta. Então, ele vai ter que botar a mão. Pra botar a mão, tem que querer botar a mão, tem que querer manter a mão, não quatro anos, mas oito anos. Então, na verdade, é um processo antiga. É uma decisão pessoal, não dá pra dizer. Você acha que a eventual... Eu considero quase que absolutamente certa, a tendência predominante hoje é a retirada do Bolsonaro do cenário eleitoral pelos próximos oito anos. Essa é a tendência hoje. Eu acho que... A retirada do Bolsonaro do cenário de disputa eleitoral deles. Sim. Eles continuará a ser um play importante, enquanto menos o governo atuar da forma correta, mais crescerá esse tipo de... Mas isso tem um peso específico em política. Óbvio. E aí eu lhe pergunto, o Bolsonaro não candidato, Bolsonaro apenas um eleitor influente, ele favorece a aglutinação dessas outras forças, por exemplo, centro-esquerda, centro-direita? Eu acho que se o Bolsonaro não é candidato daqui a quatro anos, da margem a uma direita mais moderna entrar pra disputar. E aí é mais perigoso. Qual seria o bolsonarismo em queda e a direita em alta? Seria, mais ou menos. Se quisesse reduzir em termos... Mas a extrema-direita perderia espaço. Não, porque a extrema-direita não vai ter saída, não vai ter representante, então ele tende a se agregar. A ineligibilidade do Bolsonaro, ela dificulta ou facilita a vida do PT? Não, eu acho que a ineligibilidade facilita a curto prazo, dá tempo para o PT poder agir e poder se reorganizar e pegar esse nicho de centro e tudo mais e agregar. Mas se o PT não usar bem esse tempo, na frente da eleição vai dificultar a vida do PT. Então ele vai ganhar prazo, mas pode perder resultado na frente. Se não fizer isso, governadores do centro-direita vão fazer e tendem a aglutinar isso. E está todo mundo com apetite aí, então... Você acha que esse caminho do PT, do governo Lula, nessa direção que você está colocando, de fazer uma frente mais heterogênea de governo, etc., ela vai caminhar por uma virtude do partido ou vai ter que mexer no governo? Mexer em peças? Olha, veja bem, o presidente Lula, se ele quiser, ele dá o tom. E se ele der o tom, a maioria dos atores estão aí, vão cumprir o tom que o presidente der. Eu já fiz a terceira reunião dando esse tom, né? Você acha que... É o tom interno, é o tom da ação, né? É o tom da ação. É a coordenação funcionar de forma mais aberta. Alguns agentes administrativos terem um papel de agente mais político. Pois é, porque parece que naquele núcleo duro, que você chamou, tem alguns sem muito jogo de cintura político, né? Não são pessoas tão... É uma biografia tão política, propriamente dita, né? Faz-se muita referência ao Rui Costa, como um cara mais de perfil executivo, governador e tal. Mas o Rui Costa foi governador há oito anos, na Bahia, que é um estado muito forte, entendeu? O Alexandre Padilho foi ministro da saúde, um cara muito feitoso, né? O EITO, ele tem muita gente. O que falta é a definição... É por isso que eu digo, o governo erra na leitura política. O governo não erra... Errar na execução é uma consequência de você errar na leitura política. Então, na leitura política não pode ser eu me basto, eu vou fazer e o resto são apêndices. Mas esses apêndices, se não forem agregados a um projeto de país, vão ser apêndices de outro canto para ser agregado em outro lugar. Não tenha dúvida disso. Senador, eu queria que o senhor abordasse um aspecto que eu acho muito diferente dos tempos anteriores e de hoje, a judicialização. Houve um crescimento do judiciário. Como é que o senhor avalia? Na verdade, foi um sinal dos tempos também. Eu acho que nós tivemos aí, nos últimos quatro anos, um processo em que foi relativizado a lei, relativizado o entendimento das coisas, dos espaços, e aí o judiciário foi chamado a atuar de forma mais dura, mais peremptória, mais efetiva. Acho que com essa nova realidade do equilíbrio dos poderes, a gente vai ter menos isso. Não vejo... Acho que a judicialização vai passar a ser só em cima da disputa política. Isso já acontecia antes. Eu era líder, Randolfe movia a ação contra o governo, a gente ganhava, ficava naquela história, então isso aí vai continuar acontecendo. O Eduardo Bolsonaro vai mover a a ação. É impressionante que o senhor tem uma certa fixação no Randolfe. Não, não é meu amigo, não gostei. Ele está como líder hoje e faz um bom papel. Mas eu digo o seguinte, é que havia uma luta política que ia parar no Supremo, que vai continuar indo parar no Supremo. Mas não havia uma luta de poderes, não havia de prerrogativas, não havia nenhum tipo de desembate que precisasse ser mais mediado com muita força. E o Supremo exerceu um papel muito forte. E foi importante o papel que o Supremo exerceu. Em 2018 o senhor votou em quem? Bolsonaro ou Haddad? Eu voto em Haddad. Senador, tem uma pergunta aqui das redes. Nós colocamos nas redes que você viria gravar com a gente. Tem uma pergunta do Lucas Nascimento. Ele diz o seguinte, Lula está agora fazendo parte do acordão? Não, Lula não está fazendo parte do acordão. Agora o Lula precisa construir um entendimento no país. E se construir entendimento no país é sentar e construir acordos com vários segmentos. Agora, é acordão com referência a quê? A não fazer as coisas corretas? Não, o Lula não quer fazer as coisas corretas. O Lula hoje tem compromisso com a história e com a vida dele. Então, acho que ele perdeu um certo tempo. Até o governo ganhou com o dia 8 de janeiro. Tinha ganho um prazo para arrumar a casa enquanto a discussão ficava. Terminou não tocando bem isso também. Houve uma... Ia ter CPI, depois não ia ter CPI. Depois foi para lá, foi para cá. Acho que o governo errou um pouco nessa condução do início do processo da relação com o governo também. E aqui tem outra pergunta. Do Guilherme, Lozer Guilherme. Ele pergunta o seguinte, por que não fizeram a CPI da Vaza Jato? Eu não sei, eu não estava no Congresso. Eu gostaria que tivesse sido feito, porque eu acho que a gente foi muito massacrado nesse processo. E as entranhas do que aconteceu agora estão começando a ser demonstradas. E não é um bom filme. É um filme para maiores de 18 anos. Não é um assessor alívio. Eu tinha até anotado isso aqui, que eu achava que era um fio que tinha ficado meio sem amarrar. Essa questão do vamos estancar com a sangria. Que isso foi colocado no diálogo que o senhor teve, sem o senhor saber que estava sendo gravado. É, na verdade, aquela conversa, aquela conversa, eu gosto sempre de pontuar quando eu posso isso. O Sérgio Machado fez uma roubalheira com os filhos. Na época do Transpreto. Transpreto. Que ele era presidente. Pegaram os filhos com dinheiro, tudo, e o Ministério Público ofereceu para ele o seguinte, libera os seus filhos, libera uma parte do dinheiro, se você pegar o Sarney, o Jucá, o Renan, essa foi a conversa. A condição. Então, veja bem, o Sérgio Machado foi para aquela conversa disposto a salvar os filhos dele. Então, não tem nada mais em jogo para uma pessoa do que isso. Ele chegou ali, o Sérgio não teve uma conversa comigo ali, e disseram, não, ele não chegou para mim e disse, Jucá, rapaz, se você não me ajudar, eu vou entregar aquele negócio daquele dinheiro, o dinheiro que você recebeu, ou vai ter a corrupção, ou vai ter... Não teve essa conversa. Se ele tivesse esse tipo de poder de pressão para cima de mim, ele teria colocado naquilo ali. Ele conversou política. O que é que eu disse a ele? Eu defendi a retirada da Dilma, e defendi isso nas páginas amarelas da Veja, um ano antes, um semestre antes. Porque o país, a economia estava se acabando, defendi, e que tinha que fazer um entendimento nacional, e tinha que fazer um entendimento nacional. Ninguém caça um presidente se não tiver um entendimento nacional. Não é a vontade individual de uma pessoa. Então, aí ele disse, não, eu tenho que fazer um grande entendimento nacional. Aí o Sérgio, na conversa, diz, com o Supremo, com tudo. Aí é como se eu tivesse dito. Eu não disse isso. Tanto que ele pergunta também, você tem condição de falar com os ministros do Supremo, com teoria, com não sei o que? Eu digo, não, eu não tenho condição de falar. E ele estava me gravando, e eu não sabia. Isso foi na minha casa. Ele foi tomar café da manhã comigo. Eu queria ir gravar com você, porque eu queria ir tomar um café da manhã com você. Ele não disse isso, queria ir gravar. Como ele gravou o Sarney no hospital. O Sarney estava hospitalizado. Ele foi lá e gravou o Sarney no hospital. Estava hospitalizado. Eu imagino que ele é uma pessoa queridíssima no MDB hoje. Então, veja bem. O senhor nunca mais falou com ele? Não, não falei. Então, veja bem. O que aconteceu? Todas essas acusações caíram por terra. Eu sei o que eu fazia, não fiz nada errado. A economia do Brasil passava no meu gabinete. Tudo passava. Eu sempre tratei da forma, quem é jornalista sabe, da forma como eu trabalhava. Entendeu? Eu não ia me expor com nenhum absurdo, com nenhuma babaquice dessa. Então, eu tratei da política. Pois é. Tem um livro muito bom, vários de nós já lemos, chamado A Operação Impeachment, do Fernando Limonges, que é um professor da USP, cientista político e de muita fama, onde ele diz basicamente, olha, o que derrubou a Dilma foi a reação da classe política em geral, ele não está particularizando ninguém, do sistema político que se viu ameaçado pela Lava Jato, independente de todos os defeitos do governo Dilma e da... Naquela época, a Lava Jato estava em cima do PT, não estava em cima dos outros partidos. Não, já tinha chegado. Não, na gravação não. Na gravação foi em fevereiro. Não, não estou falando na gravação não. Eu estou dizendo num certo momento. Que a Dilma, inclusive, negociou tudo, chegou a oferecer ao PP, o Ministério da Saúde, a Caixa Econômica Federal, que depois o PP, quando o Temer chegou à presidência, aceitou. A Dilma já não aceitou. Por quê? Porque a Dilma já estava ali, primeiro, tinha todos os problemas do governo dela, principalmente nessa questão da área econômica, mas a Lava Jato ainda não tinha avançado sobre os partidos em geral, como começou a avançar a partir de um certo momento. E aí, o sistema político, que eles chamam, o sistema político, sentiu ameaçado. Aí disse, bom, vem cá, não dá mais. se continuar com a Dilma, vamos todos nós aqui acabando, se rascando nessa história da Lava Jato. Foi isso. Eu estou dizendo, é essa a tese que ele deve fazer. O senhor acha que não é por aí? Não, acho que não. O senhor acha que é por aí? A Dilma caiu por quê? A Dilma caiu porque não tocou bem o governo, não fez política, a política econômica era complicada, na hora de... na hora de articular politicamente. Foi um desastre. Se o Lula tivesse assumido a Dilma não teria caído. Se ele tivesse assumido o ministério... Não teria caído. Quer dizer, se não tivesse aquela... O Lula, antes de assumir, teve uma reunião com a gente na casa da presidência do Senado lá. E aí com ele, já vindo a presidência... Você acha que o Lula se arrependeu de ter apoiado a reeleição de Dilma? Nossa, ele é que tem que dizer, ele vai ficar desfizinho a dizer. Mas nós dissemos ao Lula, o MDB, que gostaríamos que ele fosse o candidato na época que ele... E o que ele disse? Ele disse que ia ser. Ele disse que ia ser candidato? Disse. E o que fez ele recuar? Ah, não sei. Aí o PT tem que responder. Aí a Dilma, o Rui Falcão, essas pessoas que comandavam o PT, definiram lá que não ia ser. Porque Marta Suplicy falou... Tirar da cadeira é difícil. Hã? É não, mas é porque a Marta Suplicy uma vez, conversando aqui no canal, ela falou que... Ela saiu, inclusive, porque ela era a favor da reeleição do Lula. Eu fui para jantar em São Paulo, organizado pela Marta, no Volta Lula. Eu fui, eu fui. Porque teria sido um outro desfeito. Não teria sido um desfaço para Bolsonaro, nada, seria uma outra história. E você está feliz com esse terceiro retorno do Lula? Estou. Lógico. Aliás, o segundo retorno? Lógico. Lógico. Eu botei no Lula. Você já foi oposição, já foi governo, o que é que é melhor ser? Oposição ou governo? O meu perfil de trabalho é de ajudar governo. Porque eu me especializei... Você tem uma certa vocação de governo. Não é nem vocação de governo, porque não tem muita vantagem. É o seguinte, eu sou movido a desafios. O desafio específico que é oposição é derrubar o governo. Só tem um. O desafio de quem é governo é construir 500 mil coisas diferentes. Então, eu tenho... Você acha mais desafiante ser governador? Acho, porque é o seguinte, eu me habituei, na verdade, virava até uma brincadeira. Tem problema, chama o Juca. É o que eu ia dizer. É especialista em problemas. Em problemas. Então, eu olhava para uma coisa, eu olho para uma coisa e olho sempre o seguinte, de que forma eu posso fazer melhor? Eu acho que eu não sou de repetir comportamento, você tem que criticar tudo, você tem que avaliar, você tem que fazer diferente, melhor. E agora, com a narrativa que convença com poucas palavras, porque não é a verdade só que interessa mais. Tem isso, a leitura é muito mais rasa. Então, os desafios são muito maiores no governo. Então, eu fui oposição e fui líder de governo. Quando o senhor saiu da oposição para ser governo no governo petista, eu me lembro bem que no início, o senhor ainda era oposição, o senhor deu uma risada e falou assim, se divertir, a gente pode pelo menos. Eu me lembro bem dessa conversa. O senhor era totalmente descrente do sucesso do governo. Que momento que o senhor viu que podia dar certo e o senhor resolveu trocar de partido? Não, na verdade, o que eu fiz? Eu mudei de partido, até porque o PSDB tinha mudado. Eu era em tese do PSDB da linha do Serra. O Serra perdeu a eleição, foi para os Estados Unidos, então o PSDB virou uma outra engrenagem. Então, eu já não era mais da, não sei, do grupo predominante, vamos dizer assim. E aí ficou o tempo todo o Sarney, de quem eu tenho uma relação muito próxima. Trabalhei no governo do Sarney em três lugares diferentes, fui presidente do Projeto Rondon, fui presidente da FUNAI e fui implantar o Estado de Roraima, tudo pelo Sarney. Então, eu sempre tive uma relação de muito carinho. Entrevistei muito na Folha de Boa Vista. Pois é. Então, quando eu vim para o MDB, o líder do governo era o Mercadante. Eu tive um ano de oposição fustigando a vida do Mercadante quando ele era líder do PT no governo do Lula. Aí depois fui e fui ajudar. Faz parte da... Vigar, por que o seu Estado é tão bolsonarista? Você deu 70% dos seus votos e ao Bolsonaro. 76%. 76% dos votos. Explica, qual é? Olha, ali juntam uma série de questões. Primeiro, a questão ambiental, que o discurso ambiental é um discurso em tese que a sociedade em parte toma contra ela. A questão do discurso indígena, metade do Estado é área indígena, você tinha a questão dos venezuelanos chegando lá de forma avassaladora no Estado também, é um outro dado bastante negativo e o pessoal associava a questão da Venezuela com o Lula, com o Maduro, com o Chaves. Então, você teve uma série de componentes aí que criaram um caldo de cultura lá que é muito difícil. nessa questão ambiental e Roraima é uma vitrine hoje por causa de garimpo e anomames etc. É uma vitrine negativa. É? É uma vitrine negativa. ela é negativa visto o genocídio potencial. Mas você tem ali os dados básicos para uma outra visão da Amazônia, do problema da Amazônia que não é comum em outros estados. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, você foi presidente da FUNAI durante um bom tempo. Três anos. Três anos. Fiquei com três ministros diferentes. Caiu o ministro e eu ficava e não aguentava mais. Você fez alguns projetos ou pelo menos um projeto para mudança nos critérios de demarcação de terras indígenas focado no caso dos doze anomames do seu estado. O estado que o elegeu. Mas qual foi o resultado dessa experiência? O que você realmente pode pode apresentar em termos de observação de estudo? Você acha que as áreas indígenas são excessivas para o estado de Roraima? Acho que precisa remarcar no sentido de uma redução dessas áreas? Não. O senhor é a favor do marco temporal? Vamos lá. Vamos para o parte. Questão indígena. O Brasil hoje tem um milhão de índios. Tem 14% do território nacional demarcado como terra indígena. A terra indígena em si não é um óbvio do desenvolvimento. Porque vamos pregar a questão de mineração que é a mais emblemática nessa questão. Os capítulos 231 e 232 da Constituição Federal eu era presidente da FUNAI na época que votou a Constituinte eles autorizam mineração em terra indígena. Agora diz que tem que ter uma lei complementar que vai regular como o Congresso vai autorizar cada caso. Eu tenho um projeto de lei que regulamenta isso que foi aprovado no Senado por unanimidade na época da Marina foi para a Câmara está pronto para votar no plenário há décadas décadas e não votaram até hoje. Aí o Bolsonaro mandou um outro projeto muito ruim que deveria ter aproveitado o meu que era um processo muito mais porque existem comunidades indígenas completamente diferentes dentro do Brasil ritmos culturais diferentes situação ambiental tudo tudo é diferente tudo é diferente. Então no caso eu fui presidente da FUNAI eu criei uma coisa como presidente da FUNAI chamado Renda do Patrimônio Indígena não tem sentido uma instituição como a FUNAI que administra 14% do território nacional com todas as suas riquezas e não ter dinheiro para trabalhar e os índios passarem fome e não ter condição de sobreviver. Não tem sentido. Em outros lugares do mundo em que os índios não ficaram no local de origem diferente do Brasil que estão no local de origem a sua grande maioria não estão na costa não estão na cidade do Rio de Janeiro em Niterói mas estão em lugares muito bons. Não tem sentido. Nesses países como a Austrália como os Estados Unidos só para dar dois exemplos e que eles foram para outros lugares a riqueza nessas áreas hoje se faz de forma a que tem um tipo de sustentação diferente do que a comunidade indígena do Brasil tem. Por quê? Porque não se faz o desdobramento do que precisa se fazer. Mineração em terra indígena tem lugar que pode fazer tem lugar que pode fazer o Congresso vai autorizar e os índios vão receber oilts e aí você vai fazer a rentabilidade e administrar dentro do ritmo cultural de cada comunidade indígena. Vou dar um exemplo de Roraima a área Raposa Serra do Sol nós tínhamos lá plantações de arroz que eram as mais produtivas do país do país áreas de várzea com canais irrigados que faziam a irrigação ok? Damarcos como terra indígena os arrozeiros saíram e tudo lá está abandonado podia estar gerando riqueza para os índios o que é que impede você possa fazer uma PPI indígena uma parceria pública privada com os índios e com o empresário mas isso não coloca em risco? isso não coloca em risco? não, não coloca em risco porque a atividade vai acontecer aonde é possível acontecer dentro da condição cultural de cada um esse município lá índio é prefeito índio é advogado índio é coronel da polícia os índios em Roraima tirando os Anumami e Zuaiuai os índios em Roraima e tirando um pouco já no norte do Uramutã esses índios eles são muito aculturados eles querem produzir a prefeitura de Boa Vista o município de Boa Vista tem 18 comunidades indígenas as escolas são da mesma qualidade que a escola da cidade tem aula de robótica tem aula da língua materna de cada comunidade e eles produzem eles plantam eles vendem eles fazem tudo o senhor está dizendo coisas que eu não conhecia o senhor acha que há muita desinformação? acho que há completa desinformação a questão indígena ela é uma questão tratada sem a profundidade que tem que ser discutida no país ela é uma grande bandeira para arrecadar recursos externos e alguns segmentos utilizam disso natural não recrimina acho que cada um deve defender aquilo que tem que defender agora cabe ao governo brasileiro fazer a gestão responsável dessas áreas dando um futuro para as áreas porque o índio hoje ele vai no Rio ele usa o motor de popa é uma sacanagem do antropólogo dizer o seguinte o motor de popa é a cultura índio ele tem que ir no remo é porra não é você que está remando o cara pálido essa frase é boa dá um motor de popa para o cara a questão cultural é manter a língua é manter as tradições culturais o que é questão da violência do garimpo ilegal do madeireiro ilegal isso é uma loucura isso é uma loucura mas aí o governo o governo tem que ter houve avanço nisso no governo Bolsonaro não houve houve retrocesso no governo Bolsonaro não então mas avanço da violência avanço da violência houve porque o aparelho do crime o aparelho o aparelho fiscalizatório foi inibido deliberado aí nesse aspecto tem um e veja bem se se a FUNAI tem recursos com a utilização dessa renda do patrimônio indígena a FUNAI tem condição de fazer isso junto com as próprias comunidades indígenas a gente tem casos em Roraima dos índios terem a segurança da comunidade então é você capacitar aparelhar remunerar entendeu porque um dos primeiros sucessos meus quando eu fui presidente da FUNAI eu nunca tinha trabalhado com índio na vida eu era presidente do Proreto Rondon e enquanto eu fui 11 meses presidente do Proreto Rondon com o Ronaldo Costa Couto como ministro do interior a FUNAI teve 5 presidentes um dia ele me chama e diz o seguinte o cara é meu amigo sou ministro claro então você vai fazer um negócio pra mim eu digo o que é você vai ser presidente da FUNAI eu digo o senhor eu tava de brincadeira comigo eu sou economista eu sou seu amigo mas o senhor não é meu amigo nunca pensei você tem que ir você é um cara que vai fazer tá bom fui e criei um objetivo primeira coisa que eu vi o índio tava abandonado na comunidade a FUNAI 90% dos servidores da FUNAI tava aqui em Brasil o que é que eu fiz peguei metade devolvi pro governo criei um plano de cargos e salários e contratei para as pessoas estarem na comunidade indígena como é que eu contratei o salário de chefe de posto indígena era igual o de diretor da FUNAI pra estimular o cara ir pra ponta e aí comecei a contratar indígena formando indígena então não é fácil você dizer o seguinte não vai ter serviço público nas comunidades indígenas dependendo da comunidade indígena se você não der a condição da própria comunidade indígena crescer você não vai manter a gente lá muito tempo você vai ter um funcionário daqui a pouco o cara tá agarrado com um deputado pedindo transferência você acha que esse paternalismo que o senhor tá descrevendo como é tratado o índio aqui no Brasil vem de uma pressão externa? veja bem não é paternalismo porque pai cuida bem o índio tá mal cuidado na ponta na maioria das vezes então não é um paternalismo há um pseudo paternalismo há uma linguagem de defesa de proteção tá mas ela se vai na realidade ela não bate com a realidade na grande maioria tem uma pressão externa é natural que tem pressão externa eu acho que pressão externa é uma coisa que acontece é legítimo cada um pode pressionar cada um pode querer o que quiser nós estamos em uma democracia então cada um faz o que quer agora o governo tem que ser tem que ser a sua política pública quem tiver pressionando que quiser ajudar de forma legítima ajuda quem não tiver de forma legítima você separa o joio do trigo mentira as contribuições elas são bem vindas elas são importantes agora o governo tem que saber o que é que quer na hora que o governo não sabe o que é que quer aí vale qualquer coisa e aí normalmente qualquer coisa não é boa para os índios nesse contexto aí você esse projeto de exploração de petróleo ali na na Amazônia qual é a sua posição sobre isso? é bem no Amazônia na fora do Amazonas 550 quilômetros depois mas é porque disse que é um pacote tem outros postos para frente e tal mas eu digo assim é a sua posição sobre isso como é que você vê a marina nesse governo ela continua sendo aquela marina que no passado era acusada de muito extremista muito radical ou ela tem chance de arbitrar administrar esses conflitos todos? eu acho que a marina ela é valorosa competente focada e ela tem um papel importante de ajudar nisso agora a decisão não pode ser da marina a marina ela vai fazer o papel dela de puxar a a brasa para a questão ambiental natural legítimo ela tem que estar lá fazendo isso mesmo alguém vai ter que arbitrar mais em cima e aí ver o nível da realidade e fazer a questão do custo-benefício os Estados Unidos defendem o meio ambiente ele explora petróleo no Alasca ou não petróleo ou não explora o senhor acha que a marina e a Sônia Guajajara são indemissíveis? eu acho que não mas eu acho que elas são valorosas tem um papel a cumprir acho que é importante o papel dela eu queria só avisar aos presentes e aos dentes que nós estamos chegando ao fim para evitar que a gente recomece duas três quatro cinco vezes entendeu para limitar então vamos para o segundo turno que será mais curto do que o primeiro estou avisando para depois me dizerem que eu não avisei com a sua experiência continuar de ministro líder de sucessivos governos presidente da FUNEC qual é o problema que existe na elite política brasileira que não conseguiu pelo menos nos últimos 60 anos construir uma política consensual e eficaz para domínio de metade do território nacional que é a Amazônia o que acontece o que sempre foi a ótica só do preservacionismo pelo preservacionismo e não existe mais isso existe gente lá milhões de pessoas moram na Amazônia que tem que sobreviver se tiver um tipo de atividade sustentável vão fazer vão preferir se não tiver o cara termina depedrando por necessidade então é muito a Amazônia nunca foi prioridade para o país por que? sempre foi um discurso sempre foi um discurso externo mas não foi uma prioridade porque não foi o resto do Brasil tinha outro tipo de preocupação e deixava lá não deixava lá meio quieto meio tocado fizeram a Zona Franca você vê o seguinte a Zona Franca de Manaus ela é importante a Zona Franca era o primeiro passo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia com o Vinesio Industrial só que você tinha que ter um satélite da Zona Franca em Boa Vista tinha que ter um Rio Branco no Acre tinha que ter um Porto Velho tinha que ter um em Macapá e você não tem a gente depois conseguiu aprovar a área de livre comércio que foi um avanço e é importante que essas áreas de livre comércio quando fosse discutir a reforma tributária além da questão da Zona Franca de Manaus a maioria não conhece o resto tem que dizer Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio da Amazônia que é tudo um conjunto de incentivos que podem trabalhar em conformidade entendeu? então o Brasil conhece pouca Amazônia nunca foi prioridade política então acho que chegou na hora e aí a Marina ajuda a fazer isso a Sônia Guadjajara ajuda a fazer isso o governador Helder Barbalho está exercendo um papel importante coordenando o Fórum de Governadores da Amazônia então COP25 né? COP25 no Pará tem a pergunta do economista em seguida a gente conclui aí o nosso senador Romero Jucás sai e a gente começa a falar mal dele é a fase final sempre pelas costas combinado sempre pelas costas que é para não ser indicado Pela frente não tem graça Ariano só assuna filaiz quem dizia não falar pela frente é desagradável é melhor falar pelas costas boa frase a pessoa sair para ser educado puxa esperar que ela saia então por favor pergunta do economista vamos lá Olá a todos da confraria senador é um prazer muito grande estar aqui com o senhor dirigindo minha pergunta senador o senhor tem sido um protagonista nos últimos anos no legislativo brasileiro já foi líder de governos de diversas matrizes ideológicas encabeçou e liderou projetos legislativos de interesse nacional além disso acho que a única pessoa que foi relator do orçamento por três vezes então o senhor tem já uma bagagem extensa de negociação e construção de entendimento entre governo e legislativo nesse sentido a gente olha a dificuldade nesses seis primeiros meses do governo em construir uma relação mais sólida mais consistente com o parlamento o que o senhor acha que falta para o governo para avançar nesse terreno o que seria necessário o governo fazer para conseguir de fato construir uma aliança mais consistente muito obrigado olha eu acho que o presidente o governo perdeu tempo o presidente lula entrou no jogo ele vai entrar até o final do ano o pp vai ter ministério participando do governo e o republicano também na minha avaliação eu acho que termina de ajustar essa matriz politico partidária e acho que o governo vai ter que exercer mas a coordenação política do governo precisa ser palatável para esses setores que estão no congresso entendeu é aquilo que a gente falou aqui o congresso é majoritariamente de centro-direita não é de centro-esquerda então o discurso predominante para o país tem que ser pelo menos de centro-esquerda não pode ser de esquerda porque não bate com a realidade lá antigamente o MDB era o fiador da governabilidade agora é o centrão hoje é o centrão pela quantidade o MDB era majoritário tinha uma posição mais de centro você acha que partidos como o PSDB e o PMDB tem futuro? não tem eu acho que a tendência a tendência é se aglutinar mais ainda tem muito partido do Brasil muitos partidos com matiz parecida e a tendência é ir se ajustando a nova regra eleitoral e a nova leitura política tendem a isso é preciso fazer um pouco uma reforma política um pouco mais avançada mas a tendência é ir aglutinando para ter sete seis partidos oito você previu uma reforma ministerial você previu uma reforma ministerial em médio prazo eu previ não eu acho que vai ter deixar fora você não vai deixar fora nesse jogo do congresso republicanos e PP muito tempo tem que estancar essa sangria é inexorável tem que estancar essa sangria tem que estancar essa sangria tem que estancar essa sangria da perda de voto lá só prazo muito bom você pretende esse candidatário alguma? não, por enquanto não vou esperar hoje eu estou na iniciativa privada estou trabalhando como consultor e estou atuando politicamente em Roraima no MDB também eu faço parte do executivo do MDB tem nostalgia desse processo? não nunca tenho nostalgia eu sempre procuro fazer as coisas pra frente olha uma coisa sempre que a gente encerra mais uma sessão da confraria do Brito a gente além dessa farta mesa que o senhor não se valeu dela porque não teve tempo não teve tempo é uma outra forma de retribuir a sua visita lhe dar de presente uma foto do Brito que é o nosso santo protetor Orlando Brito que você conheceu tão bem muito bem e e é para o senhor essa uma das fotos é bom o senhor abrir depois é complicado botar no lugar de novo mas enfim não será por isso não é? se o senhor puder mostrar ali isso era o Brito futurista agradeço a confraria do Brito foi um prazer é um prazer estar aqui com vocês né e o Brito sempre foi muito querido e teve um papel importante na história de todos nós tem algum momento da sua convivência com ele que você lembra ele estava em todas ele não saia do pé de ninguém ele estava em todas mas sempre daquela forma muito elegante muito profissional então se vocês estiverem de acordo eu declaro encerrada mas essa sessão da confraria do Brito convido a todos para assistir a entrevista no domingo a partir das 19 e 30 e até a próxima semana obrigado um abraço obrigado ao senhor fiquem com Deus falem pouco mal de mim estamos só esperando que o senhor saia não tem problema obrigado muito bem agora está inaugurada a sessão fale mal do entrevistante alguém alguém aí moço o que você achou do senhor Romero Jucai das coisas que ele disse é para falar mal é para falar mal sem querer é para falar mal o busco sem querer ser muito assim agressivo mas eu achei que ele essa reforma ministerial que ele previu aí acho que lá intimamente ele está se incluindo nela ele certamente montará para esse governo cara eu fiquei com a mesma impressão mas vem cá isso é que vocês acham que é falar mal do entrevistado sim porque ele está é um desejo oculto dele que ele obtiu aqui da conversa ah de quem ele quer ser quer entrar no governo é claro você até perguntou se ele participaria ele falou que não mas ele tem uma leitura econômica de todo o processo está comprado em Brasil é assim está acreditando que vai dar certo para ser sim para ser mesmo para falar mal quando eu fiz a pergunta se ele tem alguma nostalgia eu senti que o rosto dele traiu ele maldade ele respondeu que não mas eu senti que você sentiu né que o rosto contradisse a voz sabe o que é que isso me lembra um repórter que eu conheci quando eu entrei na profissão nenhum de vocês era nascido não o casado já era o casado já era aí tinha um repórter lá no jornal do comércio do Recife que ele foi cobrir o incêndio ele foi cobrir o incêndio vocês estão prestando atenção não? tá tá eles o repórter do jornal do comércio do Recife foi cobrir o incêndio e aí chegou lá não sei quem papapá viu o incêndio era um incêndio de grandes proporções mas aí chega o comandante do Corpo de Bombeiro aí ele corre lá o comandante não quis falar aí ele escreve a matéria descreve o incêndio não sei o que ele disse a certa altura o comandante do Corpo de Bombeiro chegou ao local e não quis falar mas pelo seu semblante entendeu? aí pá pelo semblante dele aí ele saiu continuando é mais ou menos isso é porque eu fui nítido porque ele virou o rosto pra cá eu senti que ele fez uma contração no rosto assim ele ia dar um sorriso a contração é muito bom ele ia dar um sorriso e recuou percebeu recuou do sorriso muito interessante mas aquilo traiu ele porque ele tava dizendo uma coisa e a expressão dele dizia vontade é interessante essa leitura dele de que o governo Lula até o fim do ano muda de cara muda de caráter e vai na direção de uma espécie de pacto e vai na direção do Haddad vai reforçar o Haddad se a economia mais força pra sempre julgar pois é tá aí uma dobradinha o Haddad feito toda essa arquitetura econômica etc e tal aprovado todas essas coisas acabou os fios aquilo ou outro o Haddad poderia ser um grande coordenador político do governo rapaz o Haddad ele já tá sendo ele já tá sendo eu sei ou então se quiser deixa na economia e aí constrangidamente depois de muita pressão docemente constrangido docemente constrangido aí o Juca aceita a coordenação política do governo quase igual aquele episódio que ele contou da FUNAI da FUNAI é você é meu amigo constrangido você é meu amigo então você é o presidente da FUNAI ele constrangido muito constrangido aceitou e fez lá o seu trabalho cara eu quero morrer amigo de você vem cá isso é tudo que a gente consegue falar mal não tem mais nada deu o start vocês devem ter outras coisas aí porque jornalista não consegue o casado você não tem nada só um vingando acrescentar só acrescentar só se for mais uma apunhalada não é necessário não não eu acho que produtivo mesmo essa leitura política e a Mara conversou mais até com ele a parte essa percepção de que você independentemente dos desvairios políticos seja no congresso ou do próprio governo você tem uma situação econômica que caminha para um equilíbrio uma certa estabilidade isso é muito favorável do ponto de vista da depois de quatro anos de maluquices em todos os sentidos você ter uma volta um retorno a uma normalidade independente da corrente política que esteja no poder ora o beneficiário me parei pelo que eu entendi o beneficiário dessa conjuntura é naturalmente o Haddad dentro do PT não elimina os outros de outros partidos mas dentro do PT hoje me parece claramente que o Haddad é está avançando digamos assim inclusive essa configuração que ele colocou aqui é embora a gente não possa nominar ele não tenha feito é isso que o Casado diz quando ele coloca o núcleo do governo o núcleo do PT ainda muito fechado muito preso a essa filosofia hegemônica portanto avesso a materializar essa aliança mais ampla no parlamento e fala dos indicadores econômicos positivos e da performance do Haddad fica muito claro isso que o Casado falou quer dizer o grande beneficiário desse processo será o Fernando Haddad será que o grande beneficiário não será o próprio Lula não 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 dá confusão o grande beneficiário dentro do PT dentro do PT mas dentro do PT seria Lula o Lula é eterno beneficiário ele é o criador e ele tem anos luz de distância em votação do PT não se coloca a questão do Lula até porque você não sabe se ele vai ser nada nenhum indício nem contra nem a favor do Lula concorrendo em 2030 desculpa 26 26 então Lula não tem como mais se beneficiar da última vez aqui nessa sessão fale mal do entrevistado a gente a gente por larga a maioria de votos opinou depois que quem é que vai ser o candidato você fez um enquete isso deu Lula com fogo você perguntou quem acreditava que o Lula seria candidato eu não você que está cada dia mais no lista é outra coisa não é eu me lembro não a sessão fala mal do apresentador pode ser criada você está distorcendo eu perguntei vocês acham eu me lembro eu me lembro a seu favor a favor do seu interesse quer ir pro governo você quer ser ministro é outra coisa eu só fui governo na minha vida eu só fui governo uma vez na minha vida inteira e nunca mais deixou de ser foi em Angola quando eu estava trabalhando lá mas não era jornalista eu estava trabalhando nessa área de máquina e quero dizer pra vocês que esse negócio de ser governo é muito bom lá em Angola pelo menos foi você chegava no avião desembarcava em Luanda já tinha o carro do protocolo vamos ter que fazer uma sessão aqui sobre memórias de Angola memórias de Angola agora vem cá sério eu perguntei aqui vamos recuperar vamos recompor a verdade eu perguntei aqui quem de vocês acredita que o Lula vai ser ou não vai ser candidato e por larga maioria as pessoas acreditavam não é dizer que não desejam não, não, não você está enganado não deu Lula não, você está enganado deu Lula não, você perguntou não o Azedo o Azedo foi o único que ficou em segundo muro não acredita refaça a pergunta eu falei pra você que eu achava que sim mas depois eu achava que não quem é que estava que ele seria tá bom então eu quero não era desejo nem outras considerações o que ele seria eu por exemplo acho que não será eu acredito que ele será eu acho que não acho que não até se fizer uma nova agora se você continuar com essa direção uma economia boa será olha aí se você continuar com essa direção assim não eu sigo que evita questões de ordem mais autoritária a gente vai pedir você ir ao banheiro rapidamente pra gente poder falar mal aqui você volta a seção fale mal do apresentador é outra invenção tá colando ele falou uma coisa que eu acho e as viagens do Lula pro exterior eu acho que deixa um pouco ele falou assim Lula está preocupado com a sua biografia acho que tá mesmo sim tanto que ele tá agora assim dando uma atenção segundo ele tá vendo que não é tão fácil como foi no primeiro governo dele claro que não pelo contrário então por isso você acha que ele vai querer enfrentar mais campanha mais governo você acha que ele vai sair do governo pra entrar pra história só? não ele vira ele vira não entrar pra história o Obama não disse que ele é o cara ele vira vai pro panteão dos grandes líderes mundiais então esse segmento é aprovado e aí ele topa cuidando só de assuntos do Estado eu não sei eu acho que ele é eu acho impossível eu tô com a Lídia se a economia chegar bem lá no fim se ele tiver bem de saúde e porra o Biden tá aí com essa vida toda e também de saúde essa hipótese se coloca tudo bem tô até colocando em meu favor é sempre possível mas não é provável visto de hoje não é provável não é provável visto de hoje é eu acho que não lamento decepcionar a sua visão a economia não tá começando aos poucos a entrada mas isso não significa que ela não claro que não significa que ela vai chegar bem daqui a três anos é veja só ela vai chegar mal ninguém repito repito a observação da Lídia ninguém pôs tanto dinheiro numa eleição quanto já em Messias Bolsonaro e ainda assim ele perdeu a eleição não é uma conexão automática eu não disse que ele ganhará você quer ir pro governo é outra coisa pra deixar claro aqui o que eu penso é o seguinte deixa o Bosco falar eu tô com a Lídia pronto eu não estou vinculando essa opinião minha de que eu não acredito que ele seja candidato nem é o sucesso nem é o fracasso do governo dele eu acho que em nenhuma das hipóteses ele será candidato porque eu acho que ele em nenhuma hipótese nem no governo está indo bem nem está indo mal eu acho que se estiver indo bem ele fará com facilidade o seu sucessor terá muito poder dentro do PT quer dizer que ele já tem mas aumentará para indicar quem ele quiser mas eu acho que ele já não tem mais o pique para um outro mandato para ir até 2030 aí a gente lembra eu acho que ele não vai querer correr o rito de ele é afrodisíaco é mas tem limites isso né porque a gente tem uma energia que você precisa só olhar pra campanha você tem energia o que o PT mais reclama dele hoje assim nas fofocas que chega no jornal não importa a idade ah que o Lula agora seis horas da tarde às vezes não deixa mais ninguém falar com ele ah porque o Lula não sai mais com a gente ah porque não sei o quê porque a idade bateu não tem mais boemia política pro Lula ele agora segue uma regra médica ali de descanso de repouso de regra por isso ele tá saudável ele tá saudável mas tá com 77 anos também tem outros fatores por exemplo Bolsonaro fora vai no pari o Lula perde o seu inimigo predileto o seu espantalho não é nada não é nada e não custa lembrar do primeiro para o segundo turno você teve uma mudança extraordinária ainda vai correr o risco de perdão eu acho isso que a Mara falou quanto melhor for este governo atual dele menos chance a gente tem de que ele vá ser candidato em 2026 porque ele sai consagrado eu acho que a lógica é essa mas eu acho que na política a lógica não conta eu nunca vi ninguém abrir mão do poder podendo mantê-lo podendo mantê-lo podendo mantê-lo se tiver oportunidade mas as condições são diferentes eu não tô analisando se vai chegar melhor ou pior eu tô dizendo apenas o seguinte você tá dizendo que você quer ir para o governo seja agora ou depois eu tô copiando se ele chegar bem ao final do governo tanto do ponto de vista físico como de margem economia razoável voltou a crescer etc e tal ele será candidato a não ser que a gente eu não deixe olha aqui nenhum de nós teve direito de uma discussão sobre o futuro ser enfático né ser o que? ser enfático ser enfático você acha mas eu sempre fui enfático você acha que o fato dele é que ele quer ir para o governo seja nesse ou no próximo ou em qualquer um você acha que ah pois tivesse sido tão fácil ir para o governo já há muito tempo eu não tenho a menor vocação você acha que mesmo a economia bombando Lula consegue terminar o governo com 80% de aprovação como foi no passado? não, não precisa ter 80% de aprovação para ser candidato de novo a situação é outra você acha que ele vai querer correr um risco numa eleição? quanto que ele teria que ter uma aprovação de mais de 50%? meu Deus do céu imagina ele correu esse risco contra o Bolsonaro se tivesse perdido iria passar para o último capítulo da biografia dele seria uma derrota ele correu o risco foi? mas ele não tinha muita alternativa mas ele não tinha muita alternativa mas ele não tinha muita alternativa você está circunscrevendo única e exclusivamente a capacidade a habilidade a personalidade do Lula não, a cultura também não, deixa eu terminar não seja tão lulista assim já me chamaram de tudo mas de lulista é a primeira vez? não, de lulista está sendo do ano passado para cá estão chamando mas é o seguinte a questão não é apenas o Lula você tem partidos se reorganizando você tem um movimento natural de oxigenação da política que passa pela disputa majoritária de cargos como presidente governadores essas pessoas não vão ficar inibidas o tempo inteiro entende? porque o Lula precisa ser candidato pelo 37º ano seguido a presidência da república obviamente então você tem é possível que ele acabe sendo? é possível é provável visto de hoje acho que não o que eu acho relevante é a mudança que está ocorrendo na política brasileira ela me parece que ela é muito mais importante do que a eventual candidatura do Lula lá adiante ele pode ser tudo bem pode vencer pode continuar eternamente mas você tem uma mudança notável eu preciso fazer uma pergunta importante na última confraria a gente recebeu algumas críticas da audiência dizendo que a gente está desenterrando alguns políticos porque veio o Heráclito que já fazia tempo que tinha série e algumas pessoas não gostaram eu eu particularmente gosto acho que são pessoas que tem uma visão uma experiência e conseguem ter uma leitura que pouca gente conhece é que as pessoas talvez gostem muito mais do que quem está no noticiário do dia mas é o seguinte Romero Juca a gente pode falar mal dele quanto quisermos temos arquivos falamos né bibliotecas inteiras se for o caso mas é o seguinte ele é um personagem da política brasileira que sobreviveu a três quatro décadas de governos diferentes e tem uma experiência notável no parlamento e outra coisa e conhece muitos dos atores que hoje estão no poder conhece a mecânica do poder e outra coisa isso não é desprezível as pessoas que fazem esses comentários tem poucas pessoas vinculam muito o personagem a ter mandato tem políticos que não estão com o mandato atual e que continuam influindo profundamente no processo isso ficou claro na festa de aniversário eu ia falar exatamente isso o cara não tem mandato o cara não morreu da semana passada eu assisti de pássima até um deputado tomando posse antes de entrar para tomar posse ele parou em frente à estátua do Ulisses Guimarães na porta do plenário da câmara teve uma conversa com a estátua isso no congresso está sendo possível está sendo possível teve uma conversa olha tem um personagem aqui em Brasília eu conheço gente eu conheço gente que até hoje quando foi casado? foi na semana passada tem gente umas semanas até tem gente eu sou um punho de datas tem gente em Brasília que não precisa de uma estátua não fala direto com ele sem intermediário fala toda quinta-feira recebe carta psicografada do doutor Ulisses o ex-senador Luiz Henrique de Santa Catarina dizia que sentava na cama de noite e conversava com o doutor Ulisses quem é esse? Luiz Henrique Luiz Henrique de Santa Catarina conversava com o doutor Ulisses aliás o Luiz Henrique está vivo? desculpa não agora conversa pessoalmente agora está por reta dele veja e no caso do Jucá vocês viram perceberam claramente ele está lançando apontes para o futuro dele uma edição particular da apontes para o futuro que era um programa do MDB não é? quer dizer vai que o Lula diz opa Jucá é o homem e nós temos que dar uma interpretação correta aquela frase dele que eu me perguntei se ele tinha nostalgia e ele disse não eu vivo agora essa frase é o seguinte ele está neste momento neste agora ele continua fazendo política aberto a negociações ele saiu daqui meio apressado vocês notaram hoje é uma terça não posso dizer isso não pode claro que pode a gente na edição do programa contou toda a data hoje uma terça-feira que é um dia que começa a semana legislativa forte com o CPI funcionando e tudo e o Jucá está aqui ele não está aqui à toa inclusive saiu daqui meio apressado esqueci de perguntar por que mas ele já deve ter deve ter ido já para algum compromisso político evidente que ele está na ativa assim como muitos outros personagens ele é presidente do MDB normalmente está fazendo política partidária e para o leitor ou para o espectador parece uma coisa do passado apenas porque está sem mandato mas isso não é real então vale muito a pena trazer os personagens que nós estamos trazendo inclusive porque nós só vamos trazer quem tiver o que dizer quem tem o que dizer quem tem informação e conhece o passado esse seu é foi meio prestado essa informação que ele deu por exemplo que o Lula tinha falado que iria concorrer no lugar da Dilma para mim é nobre para mim também o que corre é que ele não que ele não iria que ele não ia que a Dilma fez questão e que ele não ia tirar o que as delmas e teve uma outra informação muito importante que ele deu no final quando ele já tinha encerrado mais uma fase dessa da confraria que não se encerra e já estava de saída que ele falou que o presidente do republicano como é o nome do deputado dele Marcos Pereira Marcos Pereira é candidatíssimo a sucessão do Arthur Lira presidente da câmara mas ele não é o candidato do Arthur Lira não é o candidato do Arthur mas que é candidatíssimo e que por conta disso o republicano vai acabar de uma maneira ou de outra entrando nesse governo e vai arrastar pelo menos um pedaço do PP do Lira é ao contrário primeiro é o PP e depois até escrevi sobre isso pode ser lá para o My News eu acho que o Lira está sofrendo uma uma corrosão da da liderança dele corrosão é bom corrosão ficou aqui já há muito tempo é da liderança dele uma questão de afeto positivo de uma forma muito precoce porque ele foi reeleito há seis meses ele já não tem aquele placar que o reelegeu obviamente e comprou muitas e está com muitas frentes de batalha e ele não pode se reeleger mais ele está mal em Alagoas porque o Renan está na frente o Renan está em 66 dos 102 municípios arrebanhando prefeitos para o MDB inclusive três já tirados dos quadros do Lira a expectativa é que o Lula reforça a campanha do Renan no Estado ele está travado no Senado pelo Pacheco que comprou uma briga que constitucionalmente não tem como ele vencer ele está coçado por uma investigação que está chegando dentro da casa dele ele está incomodado com isso então todos esses elementos vão fragilizando e o que está acontecendo? a sucessão dele já é uma coisa concreta na cama já está na mesa agora complementando então um desses movimentos só para terminar aqui é do Marco Pereira que está muito discreto ainda por causa da distância claro mas sim isso leva a crer que é o momento de o presidente Lula o governo explorar essa fragilidade do Lira começando a construir caminhos ali com os que tiverem mais chance de vir sucedê-lo que é o caso do Marco Pereira mas não é o que está parecendo que vai acontecer pelo que eu ouço porque o Lira precisa mostrar poder precisa continuar a ter poder precisa fazer o sucessor como você falou o candidato dele é o Elmar ele precisa do governo e o Lira precisa do governo então o Elmar Nascimento diz com todas as letras que os votos da União Brasil só serão garantidos ao governo se houver um convite a Arthur Lira para entrar no governo não haverá esse convite haverá para indicar um ministro haverá ah sim para ele indicar um ministro sim mas um ministro que tem deve ser ministro não não é um ministro o cara impado por ele não agora não agora mas no futuro você não acha que ele tem total no futuro ele vai estar mais desgastado ainda a tendência do Arthur Lira na prática o mandato na prática não estou falando no papel o mandato do Arthur Lira termina em meados do próximo ano isso quando esse congresso vai se esvaziar porque todo mundo vai para os estados pensando nas eleições municipais eu acho que o mandato termina começa a terminar de verdade no começo do ano que vem mas ainda vai ter coisas para voltar no começo do ano esse congresso esvazia em meados do ano eleitoral mas esvazia quando a gente fala que ele está perdendo liderança quando eu digo isso evidentemente que eu não estou desconhecendo que por mais frágil que ele venha ficar a força do cargo o poder do cargo é muito grande claro eu digo que ele vai perdendo aos poucos quando a sucessão é deflagrada isso já é uma transferência de poder que a gente ainda não ele perde a perspectiva de poder mas governo e outros agentes políticos já estão de olho naquele naquela força que surge e não na que está decrescendo então acho que o Marco Pereira tem se colocado da maneira muito discreta que traremos em breve aqui essa ideia a chefia da produção disse que acabou então acabou pois é acabou não precisa gravar mais nada falar mais nada não senhor é só encerrar você ah precisa encerrar é ah entendi então tá bom então veja caçada as palavras ou a palavra de todos nós pela produção que disse que já extrapolamos todo o tempo e visto que nós falamos aproveitamos essa última parte da sessão fale mal do entrevistado para falar mal mais do Arthur Lira e do Lula do que do Romero do Lula quem falou mal do Lula você é lulista e Lina também quem falou mal do Lula você não deixou quem falou mal do Lula quem falou mal do Lula você está indo para o governo isso é provocação você nem deixaria enfim terminada a sessão do fale mal caçada a palavra de todo mundo vamos para a próxima semana e esperamos esperamos vocês todos aqui Música Música Música